Tá alegrinho assim por causa... Por quê? Por que que tá alegrinho? Ah, porque tem um casal amigo nosso que tá passando por dificuldades. E você tá rindo da desgraça dos outros? Não! É porque a gente teve uma ideia pra ajudar esse casal, né? É, esfaqueamento, tapa na cara, agressão, mas tá tudo bem. Que ideia, gente? Ah, ideia? É. Começa com dor e termina com nazô. No caso, sou eu, né? Tá ficando espertinha com mais. Vai, não me enrola não. O que que é? O que que é? E eles são super seus fãs, Marquinhos. E eles são super seus fãs, Marquinhos. Falou em fã, pegou no meu ponto fraco. É fã, eu dou. Eu vou dar conselho pra eles. Então, ótimo. Tá dando a peça com o Marquinhos. É verdadeira. Você viu a quantidade de cartas que eu tinha? E pericotando a peça com o Lilex. E pericotando a peça com o Lilex. Azeite. Loja.